Coincidências, só porque sim E não vou parar de falar de ti mais uma vez Se ao menos o céu falasse, mãe E se hoje a gente jantasse, mãe Vou buscar-te um pouco pra pé de mim E no silêncio eu ouço de canto pra ti Se ao menos o céu falasse, mãe Ouvi os conselhos da boca, mãe Quem disser que a vida só não tem É como uma asa, mãe que faz do peito Quero ver essas luzinhas todas, 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 todas Estrelas, há muitas poucas Palavras tantas, mas poucas pra ti E não vou parar de escrever vazios Mais uma vez, mãe Se ao menos o céu falasse, mãe E se hoje a gente jantasse, mãe Vou buscar-te um pouco pra pé de mim E no silêncio eu ouço de canto pra ti Se ao menos o céu falasse, mãe Se ao menos o céu falasse, mãe Ouvi os conselhos de música Quem disser que a vida só não tem É como uma asa Que lindo Se ao menos o céu falasse, mãe Se ao menos, se ao menos, se ao menos Se ao menos o céu falasse, mãe Ouvi os conselhos de lógica Quem disse é que a vida é só na terra É como uma aça Mãe, faz do pão, tu casa Mãe, é como uma aça Mãe, faz do pão Tu casa